Durante o dia, todos os caminhos levam a barragem Bocaina, na Grande Picos. Gente de todas as idades, estacionamentos lotados. O movimento exige reforço no batalhão de trânsito. Muita gente entrando e nós estamos parando aqui a van, ônibus e os carros grandes para que não haja transtorno. Mas a água também exige cuidado e cuidado preventivo. Banistas, bebidas, crianças. É preciso o trabalho dos bombeiros. Aí eles entram em ação. Tudo tranquilo, seguro aqui na represa de Bocaina para evitar acidentes? Com certeza, tudo tranquilo. O corpo de bombeiros está aqui presente, fazendo o trabalho dele aqui, aconselhando as pessoas para que não penetrem no local mais fundo, para que não aconteça um tipo de afogamento. Cinco horas e começa a festa. Nas vagas da represa de Bocaina, o carnaval toma conta dos fulhões. No palco e aqui embaixo, na areia. A alegria é pra valer. Todos os melhores carnavais do interior do Piauí. Bocaina integrada à cidade de Picos. Está maravilhoso, o carnaval melhor do Piauí. Está muito bom aqui. Maravilhoso. 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 Obrigado.